É muito importante a Semana do Empreendedor, porque é uma ação que o Sebrae faz no estado todo, para que a gente esteja mais perto do empreendedor e do futuro empreendedor. Que a gente possa ajudar, estar no centro da cidade, levar informação, levar palestras, oficinas e orientação para essas pessoas que muitas vezes não tem disponibilidade de ir até o escritório. Nós possuímos atendimentos individuais com consultores de marketing, consultores de inovação, justamente para orientar sobre isso, sobre divulgação, sobre mídias sociais, de que forma aproveitar essas ferramentas para aumentar a competitividade da empresa e consequentemente ter mais sucesso. Eles receberão essas informações de segunda a sábado, estaremos aqui das 9 às 17, com atendimentos individuais e atendimentos coletivos também, esclarecendo todas as dúvidas dos empreendedores e dos futuros empreendedores também. Na verdade, não é o negócio que tem chance de sucesso, e sim o empreendedor que se prepara para isso. O empreendedor que faz o seu plano de negócios, que faz a sua pesquisa de mercado, que faz toda essa análise para a viabilidade desse negócio, e que ele tenha, a partir desses estudos, menor chance de risco e, consequentemente, mais sucesso também. Para mim foi muito importante, muito interessante essa parceria com o SEBRAE, porque tem ajudado a melhorar a minha empresa, o meu trabalho, através dos cursos, dos e-mails que eles mandam, dos cursos online, e isso tem me ajudado a crescer profissionalmente também. O SEBRAE está me ajudando a desenvolver algumas teorias, algumas técnicas que eu não sabia, que nem algumas gestões de negociar, de administrar, a parte de finanças. Então o SEBRAE é muito importante, está me ajudando a alavancar a minha empresa. A empresa quer crescer. O SEBRAE está na vida de muita gente aí, ajudando muitas pessoas para a empresa crescer.